Difícil né Osvaldo? Colocando do lado direito aqui o Ivo trabalhando, invertendo do outro lado também a parte Ali praticamente no mesmo espaço do campo ali pelo lado direito Agora sim, arremesso do Suelton lá dentro da área, devolve Valdomiro, Bruno Henrique Cobertura ali com o Marlon Lançamento, boa bola do Marlon Boa bola metida aqui no Suelton no fundo, olhou pra área, fez cruzamento na primeira trave O Rogério cabeceou aí, não se metendo pra escanteio, já cobrado, por isso que o Lauro tá gritando ali Suelton driblou canhete, cruzamento pra área, cortou Luiz Ricardo ali na primeira trave Suelton Vem trazendo de novo o Criciúma pro campo de ataque Balançou na frente do Rogério, fez ali o madraça Puxou de um lado pro outro, deu uma caneta no Rogério, tomou o tranco Falta no Suelton, falta pro Criciúma cobrar Olha aí o Suelton, uma caneta no Rogério ali A cobrança do Rogério, cortou Suelton O ângulo não favoreceu a arbitragem que se equivocou Divide Everton Pasco, o Amaral ganha por cima do Bruno Henrique Suelton, lançamento pro Wellington Paulista Enfim, e agora volta ao time, não se apresenta muito bem Até começou bem, mas neste momento do jogo não vai bem não Aí o cruzamento do Suelton, Lauro Tapinha na bola Marlon Sempre buscando aqui a diagonal, a penetração do Suelton Escorou pra dentro, vem chegando o Wellington Paulista Chega primeiro o Rogério Novo escanteio, esse lançamento em diagonal Olha aí, ó Que belo lançamento, essa imagem bonita, aberta das câmeras do Premier FC Por Carioca Apita um árbitro com a saída da Portuguesa Bola rola final Recuperação do time do Criciúma lá com o Elton Bate na bola na direção do Wellington E esse lance do Cassiano, que ele ficou sozinho, Osvaldo Corrêa subiu ali pra marcação Obrigou o Fábio Ferreira a fazer o lançamento Conseguiu um bom passe lá pro Suelton Tem o Cassiano encostadinho em cima da ria São cinco jogadores Aí o Suelton Preparado pra cobrança, cinco do segundo tempo, zero a zero Autorizada a cobrança, Suelton levantamento A cabeçada foi do Amaral Ele não fez o desvio na direção Suelton Olhou pra área, fez cruzamento Valdomiro não foi Moisés Moura, meteu pra linha de fundo É escanteio Desiste ali o Ivo Só na bola que serve tragem Sobra do Suelton Elton Boa tabela entre os dois Suelton vai chegar cruzando Aí vem a portuguesa Luiz Ricardo Cruzamento Bola atravessada na direção do Gilberto Suelton primeiro Escanteio para a equipe Da portuguesa Jean Mota Quem chegava por lá Cruzamento do Luiz Ricardo Era pro Jean Mota E o Suelton de pé Daniel Carvalho Fez o lançamento pro Lins Bola chega lá no Suelton Foi puxado pelo Jean Mota Lá ao fundo Nesse instante a décima oitava colocada E o Atlético Paranaense Primeiro ponto fora de casa Num resultado ruim Desastroso pra Lusa do Carindé Graziani Maciel Rocha Fecha o jogo